Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, estou aqui finalmente com o Marvel Guardiões da Galáxia, novo jogo da Square Enix. A gente vai estar jogando pela primeira vez, rodando no PC, na RTX 3080 Ti da Palette, no Ryzen 5900X, com 32GB de memória principal, rodando em 3440, com tudo no máximo, Ray Tracing ativado e também DLSS. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, se for comprar um PC para jogar o Marvel, Terabyte Shop, qualquer outra coisa que você for comprar, console de nova geração, geladeira, televisão, notebook, qualquer outra coisa que você comprar nos links da Amazon, você vai estar ajudando o canal. Sem mais delongas, vamos torcer para que seja um grande jogo e vamos lá para o Marvel Guardiões da Galáxia. Nossa, mano, está bonito, hein, cara? Está aquele modo streaming ligado ali porque eu desativei as músicas que contém direitos autorais do jogo, porque ali no início eles estavam ouvindo Tears for Fears, então provavelmente o YouTube ia dar strike, flag, derrubar o meu canal, igual eu fiz lá com o Games Edu. Games Edu, estamos juntos, hein, cara? Não sei que você assiste o canal. Vamos lá, hein? Modo X Bom, aqui, eu não sei se esse disco que ele pega aqui pode ser um disco de uma banda conhecida, né? Não sei, talvez, talvez se eu não desligasse os direitos autorais fosse, né? Olha o quarto, está bem bonito, né, cara? Eu ainda não vi absolutamente nada desse jogo, só vimos naqueles eventos, né, e eu não achei muito legal. O jogo está todo em português, dublagem, legendas em português. O jogo está todo em português, né, e eu nunca ia me ouvir. É a nova? Senhor das Estrelas? Quem é o cara de olhos assustadores? Ele não tem nome, é um dos viajantes espaciais, e ele não é assustador, é legal. Muito legal, esse viajante espacial. Uma brasa. Ninguém fala mais uma brasa, mãe. Mãe? Peter da Energia. Não fala mais uma brasa. Não aparece? Olha o jovem Dinâmico, querendo ensinar gírias. Sério? Uhum. Pode não parecer, mas sua velha mãe adorava um rock. Eu ficava deitada com o seu pai no capô do carro ouvindo Black Sabbath. Você gostava de Black Sabbath? Hum, daradona, hein, filho? Você é uma mãe descolada. Ah, ficávamos olhando as estrelas. Depois ia pro banco de trás ouvir Bon Jovi. Mãe? Ouvindo Never Say Goodbye. Beleza, já tô indo. Disse isso há 15 minutos. Ela ficou com o olho todo vermelho, né? Eu duvido. Comeria sim. Eu duvido. Comeria sim. Pai, meu cabelo. Provavelmente lembrando dos bons momentos que ela passou no banco de trás do carro ouvindo Bon Jovi com o pai do moleque. Tá mais pra mim na terrestre. Espetar o seu pé, eu vou. Nem é ele que... Ah, esquece. 13 anos. Olha só. O tempo voa. Já tô indo. Eu prometo. Olha o Chewbacca. Ela falou igual o Yoda. É o moleque que corrigiu ela, né? Bom, agora eu posso levantar, né? Ó, o álbum do Iron Maiden. Vamos pegar essa guitarra. Pra mim ele ia tocar alguma música conhecida, né? É, mas não pode tocar conhecida também, porque eu tirei. Não sei se ele toca, né? Algo conhecida. Deep Rap Dungeon. Cara, isso aqui deve estar cheio de referência, né? E colar nos lugares certos. Nook Game. Vamos ver isso aqui. Continua com essas rebatidas aí, George. Você com certeza vai pro hall da fama. Não sei quem deve ser George. Deve ser um jogador de beisebol famoso. Tron. Queria muito pilotar uma daquelas motos de luz. Vroom! Livro de RPG. RPG do Cellbit, né? Vamos ver aqui. Aqui tem uns dados. Vamos ver se ele fala alguma coisa. É, por causa do RPG, né? Esses robôs aqui. Esse robô é o que o molequinho pega, não é esse... Ah, não, 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 não. No The Last of Us é um robô mesmo. Eu já vi esse brinquedo em algum lugar. Eu tinha uma televisão muito parecida com essa televisão quando eu era pequena. Que eu jogava o meu Nintendinho, cara. Podem acreditar. Doideira, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui vai valer um dinheirão algum dia. Isso eu não conheço. Não. É... Samantha Fox? Samantha Fox não é aquela mulher do Barrados no bar e que... Acho que tá com câncer, não é ela? Maluco, eu tinha esse robô, filho. Caralho, só que o meu era marrom, mas eu acho que é esse robô. O nome desse robô é Arthur. Caralho. Se você teve esse robô aí, cara, coloca aí nos comentários se você teve um Arthur. Eu lembro que quando eu era pequeno, meus colegas falavam assim... Caralho, ele tem um robô, maluco. Que doideira, maneiro, maneiro. O moleque tá com a cara fudida, né? Apanhou. Cabelão dos anos 80, né? Estilo... É... Bob Léo. Caralho, doideira. Maneiro, maneiro. E, cara, Danny Balbatista. Ah, nossa. Drax. Você tem que parar com isso, cara. É... Esquisito. Chegando na zona de quarentena. Quanto tempo eu dormi? Quinze mil trezentos e trinta e oito, Tikis. Isso foi bem específico. A traidora tá pronta pra começar a missão. Ela quer te ver na cabine. A Gamora tá do nosso lado, Drax. Ela é cria do meu inimigo. Uma assassina e traidora. Não confio nela. Bom, se esforça. Nós somos uma equipe. Não prometo nada. Esse jogo tem multiplayer, cara. Agora eu não sei, mas... Se tiver multiplayer, talvez seja maneiro pra jogar... Com a galera no canal. Zerar, né? Vamos ver se tá bom, né? O início aqui tá maneiro. Tá bem feito. Os caras deram uma atenção legal. Ah, então aquele moleque é o Lorão, né? Eu não entendo nada de filme de herói, cara. Acho todos eles uma merda. Desculpa aí a sinceridade. Eu vi... O primeiro filme dele. Acho que foi o primeiro, não sei. Vi um filme desses aí, Guardiões da Galáxia. Sei lá. Nem lembro da história. Só lembro do bichinho, dos bichinhos. Ah, mas não é só um lixão. A zona de quarentena é a maior pilha de destroços da Guerra Galáctica no Universo conhecido. Bom, então começou. Ó. Tá rodando com... Tudo no máximo. Dá uma olhada aqui. Pra galera do PC. Que curte. Gráficos. Muito alto. Com... O Ray Tracing no muito alto, né? Vou botar no alto, porque... Estava ali 80% da placa de vídeo em 1440p. Complicado, né? E também... Com... DLSS ativado. Travado em 60 quadros. Tem aqui resolução... Dinâmica. Onde é que tá o DLSS? Aqui. Ah, desativado, né? Então vamos ativar o DLSS em modo qualidade. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Porra, já caiu pra 50%. Então vamos voltar o... O Ray Tracing lá, cara. Cara, DLSS é absurdo, né? DLSS é absurdo. Tem muito alto, ainda tem ultra, né? Mas vamos deixar no muito alto aqui. Porque eu acho que quando a gente sair, deve... Então ficou... Ray Tracing no alto aqui. Qualidade... Absurda. Tá bonito o jogo, cara. Ó, o cara se mexendo direitinho, né? Dá uma corrida. Aí, eu lembro desse bicho aí, desse Star Fox. Tranquilizar o Groot ou assustar o Groot? Tranquilizar o Groot. Caralho, tá bonito pra caralho, cara. Cara, eu não sei o que a galera tá falando desse jogo. Ainda não vi nada. Achei bizarro quando eu vi. Também eles mostraram o jogo numa qualidade terrível. Mas, cara, aqui tá... Porra, tá maneiro, né? Pô, esse lance de modo streaming ligado ali, pô, podia sair, né, cara? Calma aí. Ah, essa mulher, eu sei quem é também. É a Rihanna. Não é? Eu acho que era a Rihanna. Não lembro. Então, por que não tá nela? Eu tava... Bolando estratégias. Não é só entrar na zona. A gente ainda tem que capturar o mundo. Halle Berry? Entendi. Não sei. Alguém, não sei. Então, perdi alguma coisa? Além do Drax fazendo cara feio o tempo todo? Não. Se você já tiver pensado nas suas estratégias... Loud and Hill? Já tá quase na hora de ir. Bom, o bom de jogar esse jogo aqui de herói... É que eu, sinceramente, não sei quem são os atores que fazem esses heróis, né? Não lembro. Só lembro do The Animal Batista. Gente, nosso grande líder se mandou. Podem chamar ele de volta? Peter Quill, a assassina ainda chama por você. Olha que safadeza. É... Não é isso. E a voz, eu também não sei se é a mesma dublagem do filme. Mas seria maneiro se fosse, né? Seria foda. Olha o The Animal Batista. The Animal Batista eu lembro. Aí, Groot. Aquele serviço de escolta em Orga deu certo? Eu sou Groot. Como assim não entrou em contato com ela? Drax? Quanto a Gamora? Isso pode esperar. Estou preparando meu corpo para a batalha. É... Você sabe que a gente tem que capturar o monstro, né? E não matar. Claro. Mas desconfio que ele não se renderá sem lutar. Sossega, fortão. A Lady Hellbender não quer mercadoria estragada. Tentarei preservar a integridade da fera na medida do possível. Ótimo. Cara, tá... Tá bonito pra caralho. Pra caralho. Em outra wide, tá bem maneiro também. Porra, não vou falar com você que eu não entendo nada do que você fala, cara. Porra. O Groot devia manter essas plantas sob controle. Ah, o Groot tem umas plantas aqui que crescem na nave, né? Vamos ver o que é isso. Ah, é. Eu uso isso pra esconder contrabando. Tomara que eu nunca precise me esconder aí. Hum. Bom, acho que a gente tem que ir lá na nave. Que tranquilidade me lembra o lendário cerco de Secnarv 7. Vamos falar com esse bicho. Dizem que Lady... Bela engenhoca, Rock. Chamei de percussores por causa do barulho que fazem. Se a gente conseguir passar pelo campo de força e chegar nas coordenadas inteiros, é só montar essas belezinhas, que elas vão atrair o nosso monstro num instante. É. É o Brock? Deixar ele trabalhar. Beleza, vou te deixar trabalhar. Capturar o monstro vai ser mais fácil do que a gente pensava. É, quanto mais cedo capturarmos, mais cedo vem o pagamento. Não, não é o Brock, não. Pensei que fosse alguma variação de voz do cara que faz o Brock, né? Cara, tá má. Tá muito bonito aqui. Tá muito bonito. Sério mesmo. Maneiro. Vamos ver. Vamos ver se for maneiro. Ainda mais se tiver multiplayer. Pra zerar, né, em live com a galera. Vamo lá, gata. Vamo nessa. Rock, Groot, Drax, chega aí. A gente vai entrar. Ainda temos alguns tiques até a próxima janela de tempo. A próxima? A segurança da tropa nova reinicia cada rotação. Temos que entrar e sair antes que o código expere ou ficaremos presos. E se a gente esperar ela reiniciar, teremos uma rotação inteira pra isso. Boa. Por que a rede da nova continua aí? A gente não ia... É, o espaço ficou meio feio, né? Os contatos da assassina são tão duvidosos quanto a própria traidora. Ah, e não me diga que os códigos de acesso da Gamora já eram. Quase falimos pra tê-los. Relaxa, Rock. Ainda faltam alguns tiques até a próxima janela de tempo. A rede acabou de reiniciar. Pode inserir a sequência, Peter. Zero, quatro, cinco, um. Só isso? Quatro dígitos? Suspeito. Essas medidas são simples demais para a tropa nova. E ela falou... O código não prestei atenção. Pra essa data e pra essa nave. Ah, saquei. Os códigos da Gamora são um tipo de chave criptográfica. Eles integram coordenadas temporais e o número de série codificado da nossa nave num gerador de números. Com a informação, vem os dígitos. Só quatro. Aham. Quais são? Fala aí de novo. Está com dificuldades, Peter Quill? Sim. Zero, quatro, cinco, um. Zero, quatro, cinco... Dois, um, oito. Não? Não confunda, roedor. Pronto. Zona de quarentena. Está maneiro, hein? E... Conseguimos. Incrível. Nunca pensei que ainda tivesse tanta coisa aqui depois da guerra. O exército Shutauri não era exatamente moderado, especialmente sob o comando do Thanos. É, não deve ter mais nada perigoso. Quer dizer, a tropa nova teve 12 anos pra se livrar dos explosivos pesados, certo? É por isso que eu gosto de você, Quill. Tão inocente. Ah, e tantas maravilhas e horrores que eu poderia fazer com essa tecnologia toda. Mantenha o foco, roedor. Então viemos aqui para sucatear. Por que não? O armamento da Milano está precisando de uma melhoria. E dá pra faturar uma grana. A besta que procuramos é mais valiosa para a rainha dos monstros de Segnardo 9 do que qualquer outra sucata. Esse lugar é praiçoeira. Não vejo nenhum monstro, mas aquele cilindro ali parece a nave mineradora que a amiga do Beter disse pra procurarmos. Por uma noite. E você vai ver o monstro assim que a gente posicionar os troços de invocar o monstro do Rock. Isso aí. Brute, Quill, já pronto. Está na hora da equipe Rock. Ainda não entendo por que eu vou permanecer a bordo com a assassina. Ah, por que você é da equipe verde. Você me colocou na equipe antes de escolher o nome dela. E minha pele não é verde. É turquesa. Turquesa? O quê? Olha, se queremos enganar o monstro para que ele entre na mineradora, precisamos de percursores dos dois lados. Dois lados, duas equipes. E dois cliques para desembarque. O terreno é instável. Vocês vão ter que volar. Será que dá pra escolher? Caralho. Depois de posicionar os percursores, a gente se encontra no meio e captura o monstro. Juntos. Está bem. Primeiro percursor pronto. Caralho, está bonito, né? O jogo todo rosa. Mas está bonitaço. Olha isso. Caralhada. Galera, deixa o like aí e se inscreve lá na Nimo, hein? Não, é completamente segura. Será que dá pra esquecer a gosma tóxica e falar dessa tralha bélica irada que ela está envolvendo? Eu sou gruto. Eu não quis dizer super tóxico. É tóxico do tipo, não põe na boca. Será que ele pula aqui? Não, não visto que você vai pelo caminho mais longo. Só quero garantir que nada passe batido. Eu sou gruto. Óbvio que ele sabe que é perigoso. Ele não é um completo idiota. Porra, estranho, né? Caralho, olha esse pulo. Aqui, tu corre, ele tum. Corre, ele tum. Que isso, cara? Porra, caralho, é ridículo, cara. Meu Deus, inacreditável isso. Olha aí, esse cara tá correndo, ele para e pula, ó. Corta o movimento e ele pula. Olha isso, cara. É mesmo um pouco esquisito. Aí, Quill, se essas coordenadas são tão precisas, por que nós somos os únicos tentando pegar essa coisa? Somos os únicos loucos a ponto de tentar. Ué, vamos ignorar essa porra, é? Difícil, né, cara? Difícil. Não falei, não vão pegar a gente. Só sobraram umas três naves em toda a frota nova. A tropa nova tem mais de três naves. Tá, mas eles não são nem metade do que já foram. Eles mal conseguem manter a paz interna. Não vão ter tempo para um cemitério velho de guerra. O troço grande cilíndrico é o ponto de encontro? É, aquilo é a mineradora. É tão estranho ver tudo amontoado assim. Restos de uma guerra que envolveu a galáxia inteira, mantidos juntos por uma... gosma rosa. Nanoresina à base de Epp. Tanto faz. Só tô dizendo que isso é inacreditável. Caraca. Eu soube que a tropa nova queria cobrir planetas inteiros com a rede dele. Quer saber? Acho que eu entendi. Milhares de mundos lutando por um fugaz bem maior. Acho até poético, sabia? Eu sou grunt. Ah, se anima. Olha lá, amarelo e azul. Parece ser uma fracata antiga da tropa nova. Legal. Deixa disso, cara. Deve ter gente que morreu nessa nave. Estraga prazeres. Por que nos trouxe aqui, se é um lugar tão sagrado? Não sou grunto. Eu sei de pelo menos uma dúzia de planetas que tem monstros... Aumentar a reputação. Acha que é pra impressionar a Gamora, tipo... Não sei se você percebeu, Rocky, mas a gente não tá recebendo muitas ofertas de trabalho. Ah, eu percebi. Se isso der certo, a gente vai conseguir o pagamento e uma cliente rica. Precisamos impressionar Lady Hellbender com um monstro interessante. Não pode ser um... Maneiro pulo. Por isso que deveríamos ter ido atrás de Ving Feng Feng. Não vamos impressionar ninguém se morrermos. Ah, tem um pulo duplo. Pô, cara, olha... É foda, né? Os caras não dariam atenção pra esse pulo aí, né? Mas, porra, vamos lá. A gente conversou na Milano, Drax. Aguenta firme aí. Tava na cara que não ia dar, né? Tava na cara que não ia dar, né? Eu sou grud. Eu não odeio todo mundo. Eu tolero o Quill. Nós três tivemos uns bons momentos. Lembra do trabalho em Dragônios? O pessoal de lá não gostou de ser arrastado pra nossa nave. Cuidado com esse troço, Quill. Viu alguma coisa por aí? Olha esse, cara. Tudo colorido. Mas tá bonito pra caralho, né? Eu sou grud. A gente não sabe como ele é. O Quill não pegou essa informação enquanto flertava em Contraxia. Ele tem cara de monstro bom de vender. E eu não tava flertando. Eu tava... Vamos lá, que eu sei que todo mundo deve ter corrido aqui nessa parte pra deixar o vídeo mais dinâmico. Pra gente ver o combate. Opa! Por aí não tem saída. Ah, tem certeza? Tá, agora sim. Esse é o caminho. Bora! Mas como você sabe? Confia em mim, beleza? Aí, grude. Será que tem uns pedaços do fragmento de Triumph aqui? Eu sou grude. Nunca ouviu falar no fragmento de Triumph? É uma pirâmide maligna que corrompe tudo que entra em contato com ela. Eu sou grude. Inventando? Quando é que eu inventei alguma coisa? Me diz. Eu sou grude. Eu sou grude. Eu sou grude. Pô, esse bicho é doidão, né? Pô, agora, aposto que ela já ouviu falar. Como você sabia que o outro caminho não tinha saída? Porque é diferente de você, eu tenho um senso de direção aguçado. Bora, grude. Tô gostando da parada, cara. Imagina que tipo de arma o Chitauri tiveram que usar pra destruir algumas dessas fracasas. Eu sou grude. Eu não tô sendo insensível. Eu tô bem. Ah, eu tô bem. Era pra eu ter caído, eu acho. Porra, esse pulo dele é uma foda. O que é feito essa substância rosa ou lhe presente? Quer dizer que espuma de nanoresina é a base de ébrio? Não confio em nada com um nome tão grande. É cáustica. Não se ficar do lado de fora. Só não comer nem deixar cair no olho. Ah, meu! Ah! Segure a RT para disparar. Tudo bem, sem problemas. Toma essa, coisas frágeis. É, esses tirozinhos aí foram feios pra caralho também, né? Ah, e eu odeio esses parasitas comedores de nave. Esses flarks conseguem curar a Milano em dois ciclos. Pô, quem é fã da parada? Parece que ficaram bem gostos. Acertou legal. Aposto 50 unidades que eu consigo matar mais bichos que você. Até parece. Uou, o quê? Rock, foi você que fez isso? O placar? Gostou? Eu hackeei o seu visor quando tava tirando um cochilo. Você hackeou meu equipamento? Considerando o tanto de vezes que eu consertei, é praticamente meu. Hackeagem, cara. É comunismo. O que é a hora de posicionar o percussor? Tá logo ali, ó. Deixa eu ver. Eu pensei em colocar bem na frente, dentro do buracão, na antiga cabine dessa nave aqui. Que deprimente. Eu sou um grupo. Ah, tenta nem pensar nisso. É melhor não imaginar o que aconteceu com quem trabalhava nesses destroços antigos. De qualquer jeito, já tem tempo. O que é que ele quer que eu atire? Não entendi. Bom, ele vai ficar parado lá, né? Enquanto eu não... Vamos lá. Descarte nas equipes. Professora Jambia... Uma gol. Bom, eu não vou ler isso tudo aqui agora, porque se eu for jogar o jogo em live, eu vou jogar de novo. Eu queria tirar aquela porra ali da tela, né? Da hackeagem do... Do ratão. Agora saiu. Incrível. Eu devia ter gravado. Mais uma volta, Rujo. Quero ver que ele tá vivo. Rujo, Rujo? Sei lá, mas tá se mexendo. Eita, Fly. Will, tá tudo bem aí, cara? Tá sim. Tá sim. Só... E deve ser maneiro que deve ter algumas missões que você controla os outros, né? Deve ser maneiro isso. Espero que seja bom, né? Porque aquele outro jogo dá... Da Marvel foi horrivelmente genérico. Esse aqui eu tô achando muito mais bem... Pelo menos a princípio, né? Aí, Gamora. Toma cuidado pra não deixar a Milano ficar pedra na resina. Se isso ocorresse, eu puxaria a nada. Porra, que braço é esse, cara? Meu Deus. Estranho esse braço, né? Ah! Will, foi você? Acertei uma coisa. Como você disse. Abri uma passagem. Will, nunca falha. Hum. Ih, fodeu. Vamos lá. Use para mirar e LT para fixar a mira em um alvo. É, a mira é fixa, né? Caramba, assim não vale. Vocês precisavam ter visto. Era tipo uma meleca esquisita. É, mas o... Caralho, cara, deu um bico no bicho. Ha. É, mas o... É, mas o... Caralho, cara, deu um bico no bicho. Tá tudo bem aí? Uma meleca quase comeu o Will. Perdeu o gritinho dele. Você tem que lutar com dignidade, Peter Will. Ou morrer com dignidade. Sim, graça. As diálogas estão muito boas, né? Nível filme de herói. Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos até o primeiro. combate, né? Mas... Tá. Falha em enviar mensagem. Isso aqui depois a gente lê. Confiar no plano. Confia aí no plano, galera. Tá tudo batendo até agora. Até a nave mineradora. É só a gente colocar os percursores nos lugares certos e o monstro tá no papo. O Will sabe tudo sobre botar percursores nos lugares certos. Ha. 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 E sobre ter monstros no papo... Ha. 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 Será que ele cai? Ha. 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 Eu? Tudo. Mas não dá pra saltar essa distância. Não precisa saltar. Tem uma viga de suporte firme desse lado. O Groot pode criar uma ponte. É só pedir com jeitinho. Ele faz pra mim o tempo todo. Vai lá, Groot. Ah, aqui... Faz aí sua parada do seu... Tá, e um truque pra arrasar nas festas, grandão. É isso? Ele só fala essa merda, né? Eu não lembrava do filme. Eu achei até que o filme... Esse filme eu achei... Mas a gente tava passando na telecinha, uma porracinha. Eu tava vendo assim e peguei na... Acho que na metade do filme e vi até o final. Também não lembro de nada. Mas se eu vi até o final foi porque eu gostei de alguma coisa, né? Eu gosto desse bichinho aí, do pequenininho. Queria um jogo só com ele, Star Fox. Aí, Drax. Você tá morrendo de amores por essa Lady Hellbender, né? Eu não sou Lady Hellbender. É por ali. Temos que cruzar o vão. De algum jeito. Cadê o Groot? Groot, tem um ferro ali. Você consegue alcançar? Isso, cara. Vai me derrubar, Groot? Aí, Verginho. Se virem alguma nave azul e dourada, avisem. Já vimos várias naves assim. Ativas, ele quer dizer. Não discutimos o que fazer se esbarrarmos com uma patrulha da tropa nova. Vamos detê-los até terminar o seu trabalho. Péssima ideia. A tropa nova tá toda conectada por aqueles capacetes idiotas. Se a polícia chegar, tirem minha nave daqui. Mesmo que a gente fique pra trás. Ai, que flarque. Confie em mim. Já lidei com a tropa nova antes. Até ajudei eles a capturar bandidos. Eu consigo resolver na conversa. Acha mesmo que a Milano consegue escapar de um centurião da nova energizado? Ela só escapou antes. Eu sou Groot. Cara, tá bem maneiro o cenário, né? Ativar o meu visor. Tem várias coisinhas, né? Varredura. Curiosidade. Mangueira de abastecimento. Será que pode ser isso? Mas era essa porra aqui? Algum palpite de como vai ser esse monstro? Obtemos uma bateria carregada. Será que mais de quatro? Ele será majestoso. E como é isso, hein? Nós veremos. Ha, ha, olha! Um gerador de inversor. Como a gente conecta? Não dá. Esse negócio ia fritar nosso percurso. A gente quer chegar. O que uma nave mineradora tá fazendo no meio desses caças todos, afinal? Será que isso aqui são baterias? Uma de guerra, como eles dizem. Achei um negócio aqui com carga. Bateria. Uma bateria de carro espacial. Flucoide ou de xenônio? Beleza. Maneiro, né? Pega. A chance é... Digamos, minúscula. Você não vai morrer. Prontinho. Isso vai servir. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou ter que fazer uns ajustes depois que descobrir a potência desse troço. Fica de olho. De olho no quê? Segure o LB. Beleza. Precidando para pedir o Groot. Hum, redes inimigos. Caralho. Groot, último Flora Colossus. Hoje é um vigoroso defensor, capaz de suportar bastante dano. Ele é especializado no controle coletivo. Sua habilidade principal é enredar e imobilizar inimigos em uma pequena área por um breve período. Hum. Essa foi o Estouro. Hum. Vamos em exercícios longe de mim. Cuidado, Roque. É. Irmão, então usa esse medo contra ele. O Groot, bate também aí, maluco. Parece que eles estão prontos. Toma. Só manter. É. Foda. Ih, vem o Super Bolha Azul. Bolha Roxa. Groot, Groot. Não deixe de garimperto do nisso, Groot. Se fosse para explodir, já teria acontecido. Tom. Não se sinta mal, amigão. Eles estão pedindo. Está bem bom. Vai decorar para tirar esse negócio. Primeiro o meu pé, a sua iludar. O combate é bacana, até. Bacana, bacana, bacana. Bora, dois já foram. Faltam dois. O Groot está perguntando se a recompensa vai valer todo esse risco que estamos correndo. É quase impossível matar o Groot e eu, mas e se vocês não escaparem com vida? Pessoal, se a gente levar esse monstro para Lady Hellbender, vamos ganhar uma nota. E trabalhos melhores. Uma nave para cada um. É, mas o grupo só precisa de uma nave. Uma nave mais espaçosa, então. Nem pensar. Eu amo o meu neném. Então vamos modificar ela por uma torre de tiro melhor. Cara, que coisa ridícula. Será que era nave ou robô isso? É uma sentinela Kree. É um robô, mas é capaz de viajar pelo espaço. E esse nem é o maior. Tinha pelo menos cinco modelos experimentais que eram o dobro disso. E uns protótipos de Mega Sentinela, modelos... Como você sabe isso tudo? Eles eram cobaies de experimentos no meio mundo, como eu. Boa parte das minhas peças veio do hangar cibernético, logo ali ao lado. Então eu dei uma espiadinha nos novos robôs assassinos. Eu via as peças deles chegando lá da minha... Da minha jaula. Desculpa abrir feridas antigas. Imagina, é tudo cicatriz velha já. Galera... O vídeo vai ficar enorme, né? E eu sei que as pessoas... Não, eu sei que as pessoas não assistem... Tanto, eu acho que eu devo estar muito próximo do inimigo. Bom, vamos continuar, né? Foda-se o YouTube. Deixa o like aí, caralho. Foda-se o YouTube, porra. Vamos botar o vídeo do tamanho que eu quiser, que se foda. Nem me viam como pessoa. No máximo, eu era uma arma bem inteligente. E bem falante também. Ha, ha, ha. Isso aí foi um acidente. Eles até tentaram consertar algumas vezes. Nem me viam como pessoa. Aquele lugar inteiro era o problema. E ter voltado lá antes... Quase caí. Explodido tudo. Boa, golpe letal. Com certeza. Ha, ha, ha. Não passou nem perto. Groot, preciso de uma ponte entrando bem naquele globo ocular. Aí, eu queria ver você fazendo isso com alguém em combate. Peraí. Aquilo ali é... Isso! Eu vou ganhar a bosta. Já vou eu. Ha! A gente está dentro de uma cabeça robótica. E eu tenho peças robóticas na minha cabeça. Pô, ele está me ganhando. ...e peças robóticas na sua cabeça, que está dentro de uma cabeça robótica. Ha, ha. Volto pro Rock! Ô, Bruce, o que você acha que eu faço com as unidades? Que eu estou quase ganhando do Will. Achei um ninho. Talvez seja o clube. Mas eu volto pro Rock! Eu estou com medo de pular e cair com essa jogabilidade estranha desse pulo. Próxima ida. A contra-áxia gastaria numa massagem zero união. Sabe de lado, meu filho. E aí, Drax? Vai então pra minha conta! Hum, caralho. Os caras estão citando é o Chan direto, né, cara? Tá tudo em ímpio circuito rotativo. Não vale. Ninguém sabe o que é isso. Será que eu consegui ali? Não, né? É fio louvorio! E aí, Drax, vamos entrar nessa aposta? Pensa só na quantidade de... Ih, ele não sobe. Tá zombando de mim? Eu não desejo adquirir e ter... Será que ele pula aqui, cara? Pode ser que ele agarre ali, né? Como é que tá indo? Tomara que alguém ganhe logo. Aí quem sabe esse falatório ridículo acabe logo. Ué, se não gostou, desliga o rádio. Você não manda em mim. Eu sou grude. Não, não é uma pena, mas não podemos levar o robôzão pra cá. Enfim, eu tô na frente. Que surpresa. Eu sou grude. Valeu, amigão. Pronto, Quill. O percussor vai ali. Ah. O percussor não vai se instalar só... Isso não vai irritar todos os bichos, não, né? Desculpa, Quill. Depois da última vez, eu não quero correr risco. Eu vou testar isso rapidinho. De novo, não. O negócio tá na frente ali. Rock e pavio curto. Rock é uma tiradora experiente que ataca à distância. Especialidade de atacar diversos alvos de uma vez só. Beleza. Toma aí. Essa bicuda é muito boa, cara. Tá ali a bicuda nesse bicho. É, eu posso pedir pro Grunt atacar também. E pra ele atacar também. É, mas é dar os comandos, né? Cara, essa foi boa. Não, você sinta mal, amigão. Eles estão pedindo. Eles, pelo menos, são gostosos de misturar. Esse é o espírito. O avanço. Mistralha a eles. Rock. Que, pô. Eu vou massacrar vocês. Só que tem pra onde você atira. Bom, teve gente falando lá. Um inscrito do canal, o Leo Botino. Nosso médico Prime. Ele falou que pra ele esse jogo aqui era o melhor jogo da... Que ele tava gostando muito, né? Que era o melhor jogo do ano. E vamos lá, pra nave mineradora. Bora, Grunt. A gente precisa passar pro outro lado. E o Rock não te colocaria em risco, né? Eu sou Grunt. Isso mesmo. Tô sempre contigo, amigão. Eu sou Grunt. Que nada. Só parece instável, como todo o resto. Sossega o galho. Sim, a resina consegue segurar a droga da máfia. Eu tô dizendo. É totalmente seguro. Viu? Vou até provar. Olha isso. Só aqui. Ai, vai. Pessoal, pula! Não, não. E aí, o Groot vai embora. Ah, tá. Filme de herói, ninguém morre, né? Ainda mais o Homem-Árvore. Tudo bem? Seu pedaço de madeira podre. E você podia ter morrido pra me salvar. Meu Deus do céu. Eu também te amo, seu altruísta, filho de um tronco. Vamos, Quill. Ele quer encontrar a gente na nave mineradora. Vamos nessa. Então, vamos lá. Vamos jogar a primeira missão inteira, então. Tudo bem. A gente se vê depois. Equipe Rock, tá tudo bem aí? Acabamos de perder o sinal do Prunx. Ai, Flark. O rádio dele deve ter quebrado na queda. O que houve com seu companheiro de madeira? Ele não é de madeira. Ele tá vivo. Mas ele caiu. O Groot só pegou o outro caminho. Ele deve ter caído e quebrado o rádio. É, é isso mesmo. Por que tomar o outro carro? Desligando. Ah, tomara que nos deixem em paz. Ah, acho que a equipe verde largou do nosso pé. Podemos parar de nos preocupar com esse acidente besta. Seja como for, o Groot tá bem. Não tem com o que se preocupar. Fazer o que, né? É como você disse. O Groot tá bem. Tá tudo... Bem. Exato. Tá todo mundo bem. Isso. Tudo bem. Cara, tô gostando dessa porra, cara. Nossa, mano. E esse bichinho é legalzinho, né? Esse treco abre pra deixar o gás passar, certo? Tá. E nesse caso, nós somos o gás? Hoje nós somos. Se conseguirmos abrir isso. Tem um túnel de acesso de drones aqui. Pena que não temos um drone. Você poderia entrar ali? Sabia. Rock, conserta isso. Rock, arruma essa bagunça. Rock, entra no buraco misterioso. Vê alguma coisa? Aham. Um acesso manual. Equipe Rock, tivemos um imprevisto. Um dos três supercursos tá coberto de resina. Vamos ter que voar em busca de outro lugar. Só escolha um novo lugar. O mais próximo possível do original. Por causa de cálculos e ângulos. Ótimo. Olha, cara. É, é assim que essas coisas costumam ser projetadas. Será que tem um supermonstro aqui? O que faz mais barulho quando fica menor? Você andou treinando. Bora. Vamos cair fora daqui. Estamos no rumo certo. A nave mineradora não tá longe. Acha que o Groot já passou na nossa frente? Talvez. Tomara que ele não tenha certeza. Bosta, 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 bosta. Aham. Puto pra mim. Esse ponto não pode que a gente morre. Aham. Eu lhe disse que eu sou. Que conveniente. Como é que vocês... É bom ver vocês também. Nós vamos ter que atravessar a nave o mais rápido possível. Cadê o Groot? Eu sou o Groot. Pô, eu queria ver se jogou no Playstation 5 como é que tá, né? Caralho. Pô, toda hora isso aí é meio foda, né? Tá bem feito. E aí, o Groot, vocês conseguiram entrar? Ah, conseguimos. E inteiros. Ah, certo. A gente já vai chegar. Ah, sem pressa. Aqui é bem confortável. Nem tanto pra quem não enxerga no escuro. Ah, acho que achei um painel. É, tem uns fios aqui dentro. Eu vou tentar reativar os sistemas. Isso vai demorar muito. Ah, anda. Ah, chupa de tensor maldita. Eu só preciso mexer no... Beleza. O porto de vidro tá reivindicando. Como é que estão as coisas por aí? Só o tamanho das reláquias espaciais. Ah, essa é a luz. Ah, meu Deus. Ué. Ah. Ah. Quil, você tá bem? Tô, tô. Só que... Cara... Olha o Boyz aí. Bom, isso é preocupante. O que foi isso? Ah, é um enxame de robôs? De limpeza? Talvez. Robôs de limpeza velhos? Eu sei lá. É o Groot. Você está bem, parceiro. Foi mal pelos tiros. Cara. A gente achou que fosse aquele troço bizarro que a gente soltou um acidente. Nós vimos robôs de limpeza, acidentalmente e de longe. Eu sou o Groot. Estamos ótimos. Ele fugiu quando viu a gente, não foi, Quil? Eu sou o Groot. Eu também estou feliz que você está bem. Hã? Como é que conseguiu se virar sozinho? Galera, vou pausar aqui porque ele não vai calar a boca, porque ele não calou a boca até agora. Cara, a princípio eu achei bem maneiro, assim, surpreendente em relação ao que a gente viu, né? Que a gente viu, sei lá, a versão de PS2 do jogo, quando apareceu nos eventos. É um jogo que, eu não sei se está no Xbox, né? Mas eu tenho certeza que está no Playstation e está no PC. Está caro pra cacete na Steam, né? Cerca de 300 reais. Eu consegui a chave desse jogo aqui pelas plataformas que dão jogo pra streamer. E, cara, achei bem maneiro, né? Muito bem feito, por enquanto. Eu acredito que vai ser... A história deve ser legal. Acredito que eu vou conseguir jogar até o final. E eu quero que vocês coloquem nos comentários aí se vocês querem ver a saga desse jogo aqui. E, é claro, o que vocês estão achando. Eu vou ficar por aqui, senão o vídeo vai ficar imensamente grande. E aí o YouTube também não ajuda. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. E seguir lá na NimoTV, NimoTV barra louco baltar. Tamo junto, galera. Um grande abraço a todos. É nóis. E até a próxima. Fui!